Se você vier, para o que der e vier, comigo Eu lhe prometo só Se hoje o sol sair Ou a chuva Se a chuva cair Se você vier, para onde a gente chegar Numa praça na beira do mar Num pedaço de qualquer lugar Nesse dia branco Sebrão, velho É o mesmo para a vida Tchau